Amigos e amigas acarauenses, estamos aqui no distrito de Lagoa do Carneiro, visitando aqui, acompanhando esta obra de fundamental importância aqui para este distrito. São 7 quilômetros de pavimentação asfáltica que liga o Bahia à sede do distrito de Lagoa do Carneiro. Muito importante esta obra aqui, principalmente aqui para as famílias, para trafegarem e ir até a sede do município com facilidade. Vai melhorar o escoamento do produto aqui da agricultura. Nós temos aqui um fortalecimento muito grande aqui na economia com relação à agricultura familiar. E aí eu gostaria de agradecer, no fundo do coração, ao nosso deputado federal, deputado Romério Monteiro, que vem fazendo um grande trabalho pelo estado do Ceará, não só pelo estado do Ceará, e principalmente aqui pelo município de Acaraú. Foi através dele, através do governo do estado, nosso governador Camilo Santana, através da SOP, Secretaria SOP, que nós conseguimos nessa pavimentação asfáltica, que vai beneficiar tão bem da qualidade de vida a esse povo tão precisado, do povo realmente que precisa do fortalecimento para fortalecer a economia do distrito da Lagoa do Carneiro. Então, quero dizer para vocês que a prefeita Ana Flávia está sempre à disposição. Então, desde já, eu me sinto muito feliz e lhes ordeada por estar ajudando o nosso povo acaraúense.